É que eu gosto de ver vocês tão, tão felizes e cheios de esperança, né? A minha vida virou uma confusão, Lili. Eu me lembro que há alguns meses, eu estava feliz e sem preocupações. Agora olhem pra mim, esta é a nova Joana. Cheia de preocupações e de responsabilidades. E sem nenhum sonho. Vamos, Joana, me conta o que aconteceu, fala. Tá bem, com essa visita surpresa, vocês merecem que eu conte o que foi que aconteceu. Ai, quem é? Oi. Oi, Brand. Joana, o que aconteceu? Eu cheguei na casa do Maurício, não tinha mais nada, o que aconteceu? Aconteceu de tudo, fofa, foi um mico do ano. Ah, mas então, meu amor, você vai me contar tudo. Foi um desastre, Brand. Os meninos jogaram bola, a Carlota gritou, eles derrubaram a mesa, o padre José reclamou. Ai, Joana, o que você fez então? Nada, é a maior bancada, né? Como sempre, é onde está a novidade. Não aguentei, não aguentei. Ver o homem que eu amo ali, com a esposa, muito feliz. Não aguentei, eu vim embora. Carlota. O que foi? Eu, eu lamento, Carlota, mas eu tenho que sair dessa casa. Nunca pensei que, que eu pudesse me apaixonar por um homem assim. Eu nunca pensei que, que eu podia me apaixonar pelo Maurício, porque a minha vida era outra. Eu tinha, eu tinha outras metas, outras ilusões, outra vida. E, de repente, tudo mudou da noite para o dia. Minha vida deu uma guinada e tudo ficou escuro. E ninguém acreditou em mim. Ninguém, nem mesmo minha família, nem os meus amigos. Ninguém, todo mundo me desprezava por uma coisa que, que nem eu mesma entendia como havia acontecido, porque eu não conseguia entender. E, depois, e depois tudo mudou, tudo, tudo foi diferente. Eu conheci, conheci o Maurício. E a única coisa que ele fez foi, foi me apoiar, me respeitar, me ajudar. E, então, eu, eu comecei a procurar outro sentido para a vida, porque... Joana. Gente, quando, quando eu disse que, que estava grávida, e, meu Deus, eu queria morrer, eu queria morrer de vergonha. Eu queria morrer porque eu dizia, não, quando eu disser para ele, ele vai me desprezar. Porque, porque ele acabou de me dar trabalho, né? Ele podia pensar qualquer coisa de mim, que eu era uma louca, ou sei lá. Mas, não. Não foi isso que ele fez, ele me apoiou, e ficou comigo, e me disse o que eu tinha que fazer. Como é que eu não vou me apaixonar por um homem assim? Como eu não vou me apaixonar por um homem assim? Tão justo, tão, tão amável, tão carinhoso, tão respeitador. E, ainda por cima, é bonito, porque o Maurício é muito bonito. É. Acho que eu já contei tudo o que eu tinha para contar, né? Acho que não faltou nada. Eu sou louca por ele. Eu amo. Eu sei que... Que ele é o homem errado. Eu tenho consciência disso. Que eu me apaixonei pelo homem que não devia. Mas eu não tenho vergonha, não tenho vergonha. Mas, tudo bem, em todo mundo é perfeito nessa vida. Olha, Maurício, você está enganado se acha que vai me tratar assim. Porque ninguém destruiu a minha vida, e você não vai ser o primeiro. Carlota, não se trata de destruir sua vida. O caso é que eu não sinto mais o mesmo. Olha, você pode fazer o que quiser, mas comigo você tem responsabilidade. Você tem um compromisso, e eu sou muito mulher para que você me venha agora me dizer que seus sentimentos mudaram. E o que quer? O que quer, Carlota? Que façamos o papel de casal feliz? Que eu ignore os meus sentimentos em troca de uma felicidade que não existe? Não, não, Carlota. Falso seria se eu ficasse aqui só porque você não quer ver a verdade. Mas não pode fazer isso comigo. Como se atreve a me deixar? Como é capaz de pedir tempo a mim? Eu já tive a meus pés, meus homens. Mesmo que fossem cem mil, eu sou um só, um homem que esteve à beira da morte e que não é capaz de viver uma vida falsa, de hipocrisia, de fingimento. Carlota, eu simplesmente estou tentando ser sincero com você por Deus. Ah, é? Se é tão sincero, por que não me diz de uma vez o que tem com essa menina? Qual, Joana? Se eu não digo é porque... É porque neste momento realmente não está nada claro. Estou muito confuso, Carlota, mas uma coisa eu posso te dizer. Não há a menor dúvida de que eu sinto algo especial por essa menina. Joana, você já sabe como é, né? Sabe o que conta comigo para o que for e contra o que for. Ai, minha amiga linda. Quantos tesouros. Esses tesouros. Como estão bem conservados. Vamos ver minhas lembranças. É, Maurício. Assim é melhor. Cada um no seu canto. Eu sei que não é fácil, mas tem que ser assim. Como era mesmo aquele poema que o Titi leu para mim uma vez? Como é que era? Se o amor se afasta, porque está negado, se lembrará dele ou não, conforme tiver amado. eu saí de casa, Tia? Eu já esperava. Mesmo que não acredite, estava te esperando. Eu achei que... que Carlota era a mulher. É. 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 É que... Bom, a Carlota é a mulher com a qual qualquer homem deseja estar, sonharia estar, mas... Mas... Mas ela não é para você. É. É. Eu não tenho tanta certeza, mas algo... algo me diz que... que não é... que não é ela. Paciência. Difícil, qualidade, precioso talento. Mais paciência? Mais? E quando você teve, Maurício? Nem fé, nem paciência. Se tivesse tido essas duas coisas, teria esperado pela mulher correta. E não teria deixado se levar pela beleza. Não teria se deslumbrado com isso. E não ia querer ter ao seu lado a mulher perfeita e não a correta. Carlota é perfeita. Perfeita. Mas... Mas não é ela, tia. E a verdade é que... É que Deus me perdoe pelo que eu estou dizendo, mas... Mas... Isso não é tudo. Há vezes em que... que temos que saber deixar a vida falar. E isso sim. Saber escutá-la. Sabe... Ah... 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 Nos últimos meses... Essa... História de destino... Bom... Falaram... Falaram comigo... Principalmente quando eu estou com... Com Joana? É... Com Joana. É uma menina pura. Como disse... Mas... É que... Quando eu estou perto dela... É como se... Se estivesse ao meu lado... Uma cascata... De água cristalina... Uma cascata que... Que me relaxa... Refresca... E também acaba com a minha sede. E tem uma coisa curiosa... Quando eu estou ao lado dela... É que... A presença... A presença dela... É tão viva pra mim... É que eu... Eu acho que seu... Seu corpo reflete... As maravilhas... Que ela tem por dentro... Ah... Filho... Você tem... Você tem que fazer... O impossível... Para escutar a vida... E dessa vez... Você tem que ter calma... Para entender muito bem... O que ela quer dizer... E que desta vez... Nada te confunda... E que chegue... Ao caminho que quer... É... Bom... Por isso... Por isso... Eu preferi sair de casa... Porque... Eu queria ficar sozinho... Eu precisava... Ficar sozinho... Para pensar... Bom... Só que... Mais do que pensar... Como você disse... Talvez eu tenha que... Que escutar... Toma... O que é isso? São as chaves... Do meu apartamento... Que fica na cidade... Está vazio... Mas... Você vai ficar lá... Todo o tempo... Que precisar... Para pensar... Não... 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 Por favor... Não é necessário... Olha... Eu pensei em ficar num hotel... E então... Não... Não... Para tomar decisões... Importantes na vida... Não é somente... Importante o tempo... Correto... Mais o lugar... E esse lugar... É... Importante... O que será da sua vida... A partir desta noite... Antes... Calma aí... Espera... Alô... 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 Sou eu... Mauricio... Desculpe... Depois de tudo o que aconteceu... Mas é que... Eu preciso dizer que... 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 Eu... Eu... Eu saí da minha casa... Alô... Está aí ainda? É, claro, claro, eu estou aqui. É que como você não disse nada... É, eu não sei o que dizer. É, eu entendo, tudo bem. Eu sei que eu não devia complicar tanto a sua vida ligando. Aliás, eu devia esclarecer primeiro o que, o que, o que eu quero. Então você ainda não sabe o que quer? Bom, eu sei o que eu quero, mas também não sei se é fácil conseguir. Eu entendo, sim. Eu queria pedir desculpas por tudo o que aconteceu. De verdade, eu sei que não foi fácil para você. E também quero que saiba que, por isso, eu tomei a decisão de sair da minha casa. Você acha que foi por isso? É uma forma de dizer. Bom, eu lamento ter incomodado, mas é que... É que eu precisava dizer o que eu fiz. E, bom, tchau. Como eu ia imaginar tudo isso que está acontecendo? Bom, não tinha outra saída. Eu tinha que ser sincero comigo e com a Carlota. Como eu lamento tudo o que aconteceu lá em casa. Ai, Maurício. Sua vida é... Uma encruzilhada desconhecida. Bom, por isso, você deve ter muito cuidado com o caminho que está decidindo tomar. Joana, eu sei... Que foi o Maurício quem ligou. Não precisa mentir para mim. Pois é, Davi, era ele. Ah, ele queria se desculpar pelo que aconteceu na casa dele. Mais ou menos isso, não sei. Eu disse para ele não ligar. Você disse para ele não ligar? Quando? Bem, quando ele foi lá na minha casa, hoje à tarde. O Maurício apareceu na sua casa? É, ele foi para a minha casa para falar com você, mas você já tinha saído. Não, calma aí. Como é que o Maurício sabia que eu estava na sua casa? Bem, foi justamente quando você estava dormindo. Tocou o seu celular, eu atendi. Me desculpe, eu fui atender e era o Maurício. Eu falei com ele, disse que estava dormindo e não podia atender. O Maurício me ligou e você não me disse nada. Ele apareceu na sua casa e você não me disse nada. O problema é que você não me deu tempo. Por favor, Davi, você podia ter me avisado quando eu acordei ou quando você chegou aqui. Olha, Joana, eu sinto muito. Se você não gostou, não me interessa. Eu tenho que ser seu amigo, acima de tudo. Quê? Não, calma aí, calma aí. Eu não estou entendendo. Escuta, eu não posso continuar alimentando essa situação, entende? Essa dor que você está sentindo. E é por essa mesma razão que eu enfrentei o Maurício para te defender, para dizer que agora realmente eu te represento, que você não está sozinha. Entende? Eu disse que devia pensar bem no que queria e também pedi que deixasse você em paz. Olha, eu não vou permitir que nem ele, nem ninguém, brinque com você, Joana. Realmente, Tia Eva é uma mulher sábia. Teria sido mais simples comer no restaurante. Mas prefiro estar aqui neste lugar vazio. como se este lugar tivesse mais a ver com com a solidão tão grande que estou sentindo. Alô, Joana, sou eu, Maurício. Desculpe por eu ligar depois de tudo o que aconteceu, mas é que eu preciso dizer que... que... que eu saí da minha casa. O que isso significa? Por que ele me ligou para me dizer isso? Há quanto tempo você não escutava o silêncio, Maurício? O suficiente para esquecer que, às vezes, o silêncio fala com mais clareza do que qualquer outra coisa. E o amanhecer... O amanhecer... O amanhecer é a prova de que nada é eterno... De que podemos morrer com a noite... E renascer com o dia. Será este o amanhecer da minha vida? Eu... eu não sei. Do que eu tenho certeza é a minha decisão de voltar a começar. Este amanhecer... Parece o mais brilhante de todos. Oh, Joana Pérez, vamos voltar à vida depois do dia mais longo. Mais longo? Bom, se não foi, foi o mais enrolado. Você nem conseguiu dormir? Eu não fiz nada para você ir embora, Papai Maurício. Se você foi embora, é porque é verdade o que a Carlota disse. Você não gosta de mim. E sempre movem o piso... O céu não sabe como te ama... Bom dia, senhor. Ah, sim. Bom dia. Posso te ajudar? Está procurando alguma coisa? Ah... tudo. Na realidade, eu... Eu procuro de tudo. Desde um colchão... Até uma escova de dentes. Até mais. Eu consigo dormir, baby. Ev ADAMS. Eu sou,voutie. Até da próxima. Tirar parte,аци. Aiけてi. Sucesso e história. Tudo se faz com você ir embora, E vives de a pouco E se detiene o tempo em tu cara E se te acaba o cuento de hadas E se te mueve o piso, o cielo E não sabes nem como te amas Ah, José, ainda bem que você está aqui. O que aconteceu? Estou procurando o Rafael José e não encontro ele pela casa toda. Procurei, procurei e não achei. Que droga. Ele fugiu. Tudo bem, tudo bem. Eu abro para não incomodar. Rafael, meu filho, o que está fazendo aqui? Joana, aconteceu uma coisa muito ruim. Calma, Rafaelzinho, toma isso. Fica calmo, fica calmo. E você veio sozinho da sua casa, filho? Vim. Então seus pais não sabem que você está aqui? Eu não tenho pai. Ah, o que é isso, Rafaelzinho? Não diga isso, meu amor. Claro que tem. Você acabou de ser adotado. Tudo era mentira. Não, meu amor. Não é de mentira. Claro que não. É sim. A dona Carlota nunca me amou e nem me ama. E o Maurício também não me ama. Meu Deus, esse menino está dizendo coisas horríveis. E por que você pensa assim? Porque o Maurício saiu de casa, pegou as coisas dele e me abandonou. Identidade, endereço e telefone, por favor. Claro, claro. Com licenças. Alô? Meu genro. O Rafaelzinho fugiu de casa. Já sabia disso. Rafa, você tem que se acalmar, por favor. Fica calmo. Você vai ver que tudo isso vai se resolver. Não. Eu sei que nada vai se resolver. Meu amor, você tem que acreditar no Maurício. Você tem que acreditar nele. Eu tenho certeza de que ele te ama. Te ama muito. Não. A dona Carlota me disse que ele não me amava. E que ele tinha ido embora por minha culpa. Ai, mamãe, você ouviu o que o Rafaelzinho disse? O homem saiu de casa, foi embora. Ah, tá bom. E daí? Como é daí, mamãe? Isso significa alguma coisa. Ah, tá. Que esse homem é um desalmado que não se importa com o coração de um menino que ele acabou de adotar e nem com a mulher. Ah, não, mamãe, não seja tão dura. E se não for isso? E se ele ama a Joana e fez isso por ela? Ai, minha filha, homens honestos e sinceros de cem, um. É, e ele é isso. Esse um em cem. Ai, meu Deus, Salvador, você também? Bom, se ele saiu dessa casa, isso é um bom sinal. Ah, tá. Se sente melhor? Sempre que eu estou com você, me sinto melhor. Joana, você gosta mesmo de mim? Ai, meu amor, claro que eu gosto, mas não fica pensando nisso. Se gostam ou se não gostam de você, isso é o que faz mal pra gente, eu te garanto. Ai, que hoje essa campainha está tocando mais do que uma semana inteira. Ninguém merece. Ai, Jesus. Quem é? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus.